O caso chegou ao Conselho Tutelar da cidade de Itacaimbó no último sábado. O Conselho Tutelar acionou a polícia militar e ontem foram até a casa de uma mãe que estaria sendo suspeita de abusar sexualmente dos dois filhos. Um menino de 5 anos e uma menina de 13. Realmente foi confirmada a avó que mora próximo a esta família, a avó materna, confirmou e agora está com a guarda das duas crianças. As duas crianças foram levadas até o IML de Caruaru para a realização do exame sexológico, mas elas não quiseram fazer este exame, então continuaram com a avó. O Conselho Tutelar está continuando com este caso, inclusive com a polícia militar e a polícia civil. Nós conversamos exclusivamente com a avó materna dessas duas crianças e ela confirmou o caso que realmente esta filha estaria abusando sexualmente dessas duas crianças. Ela contou em detalhes tudo. Dizem que não entregaram os meninos aí, eu fui fazer o exame, mas os meninos não deixaram. Estão com um trauma, porque só em falar os bichinhos ficam preocupados, né, sem saber o que está acontecendo, que é muito criança. Tem um de 4 e um de 3, que é a menina, o de 4 é esse menino aí. Aí pronto, aí ela chegou ontem da casa do pai, de Belo Jardim. Quando chegou, foi lá que tirou na roupa do menino, foi lá que ensabou no menino, foi lá que botou no dedo. Eu digo, olha o menino aí que é deficiente e o meu marido está vendo isso. Ela disse, não importa o que eu estou fazendo, eu falei, pronto, a filha é meu. Aí pronto, aí o bichinho, não sabe nem o que está acontecendo, né? Aí ontem ela foi internada. Ontem ela foi internada, abrigueu aqui minha filha, agarrou ela pelos cabelos. A polícia não pôde, disse que só a família pegou meu marido, jogou ele na parede. Aí disse que ia me matar quando se soltasse. Eu digo, não faça isso não. E foi muita gente, tem a polícia para não deixar ela matar a irmã dela. Mas tudo isso a senhora presenciou? Isso, tudo isso. Eu vi tudo. Aí é muito sofrimento, né? Com a mãe, vi tudo isso e eu não puder ajudar ela, né? Porque, infelizmente, o marido dela disse que ela está na Tamarineira. É muito doloroso. Ela já foi uma vez e eu fico muito nervosa. A mãe dessas duas crianças sofre com problemas mentais. Ela foi internada no Hospital da Tamarineira, no Recife. E as duas crianças continuam com a avó materna, que está com a guarda provisória.